O Arquivo Municipal de Monção é palco da exposição João Verde, o Homem, o Poeta, o Jornalista, uma exposição que pretende assinalar os 150 anos do nascimento de João Verde. O João Verde, o homem, o poeta, o jornalista, é alguém que dignifica o Monção culturalmente, é uma personalidade que a todos nos orgulha e que deve ser relembrado. É relembrado porque talvez fosse, talvez não, é de certeza o maior poeta regionalista que talvez tivemos. É alguém que nos honra e ao qual devemos relembrar a sua memória por todos os feitos e por aquilo que simbolizou e simboliza para a Monção. Percorrer os painéis ilustrados com fotografias é percorrer a vida de João Verde, desde o nascimento até à morte e ficar a conhecer mais sobre a história de vida desta incontornável figura monsanense, nomeadamente a paixão que poucos conhecem pelo jornalismo. Segundo o seu biógrafo, Gentil de Valadares, ele foi até melhor jornalista que poeta, portanto, e contudo ninguém conhece, ou praticamente ninguém conhecia, ninguém conhecia pelo menos, essa é a sua vertente. Além de ter criado vários jornais, trabalhou em muitos e criou outros. E depois tem uma particularidade interessante, é que naquele tempo havia pouca gente, e isso provavelmente pouco dinheiro para fazer funcionar os jornais, e ele, ao criar pseudónimos, utilizou imensos, mais de 20. Ele havia números de jornal que eram todos escritos por ele, não é? Umas vezes põe na assinatura João Verde, noutras põe José Val, noutras põe Marcos da Portela, noutras põe RIP, enfim, uma série de pseudónimos, além do nome próprio, que utilizava, e muitos textos não assinava. Esse é que nos causa alguns problemas na recolha, porque, embora o estilo o denuncie, mas é preciso alguém devidamente credenciado para garantir que aquilo lhe pertence. Mas todos os outros que têm esses pseudónimos que estão identificados, são imensos. A exposição, que vai estar patente até o dia 7 de fevereiro, conta com uma reprodução do quadro Natureza Morte Portuguesa, de Delaunay, onde está incluído um dos poemas de João Verde.